Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Aline MC E eu sou a Larissa Guedes Ela é a Larissa Guedes e hoje a gente vai reagir juntinho com vocês a Menotode Volta por Cima Faz uma cotinha já que saiu, mas eu não vi e a gente vai ver aqui juntinho com vocês, entendeu? Se você já viu, vem ver de novo, se você não viu, vem ver aqui em primeira mão Sem falar muito e vamos pro vídeo Menor, eu sou tralha da favela, eu sou cria Cabelo na régua, trajado, várias novinha Eu saí de baixo, agora eu vivo essa vida Tive alguns problemas, mas dei a volta por cima Tranquilidade, mano, agora eu sou artista Então nem vou falar que eu tô com esse pentão de 30 Se ele quer carro, minha gangue chega e atira Eu sou daquele tipo de Menor que tu não brinca Tô trajadão de grife, bermuda, boneca, camisa No pulso um moleque, soro branco com platina É isso todo dia, tamo com essas novinha De dentro da mansão, piscina, borda infinita Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira De naquila costa no corpo inteiro Hoje eu já fechei na régua, reflexo no cabelo Menor e o nosso mídia Parou tudo quando eu chego Pegando essas blogueirinhas, pegando vários modelos Então tá bom, eu tenho fama e dinheiro Quando tu tem essas coisas nunca mais você é feio Que a carro sobe pra cima Nunca fica mais com medo Eu chego com a minha gangue E causo um tiroteio Tive que mudar um pouco do meu pique Era um jovem tralha, agora eu sou um tralha chique Menor, eu fui traído, passei por tempos difíceis Meu pai só me abraçou, agora eu tô com a baby chief Fumando placa, 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 placa de rachisco Com a vó mais gostosa dentro da minha suíte Eles falam pra mim que o Menor T é sem limite Hater filha da puta fica só dando um xilique Fumando placa, 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 placa de rachisco Com a vó mais gostosa dentro da minha suíte Menor T é o Neo Beat Menorzinho, você sabe que eu sou foda Olha só pra mim Menor, eu só ando na moda Do meu lado sempre tenho mais mina gostosa Pra chegar no manovar eu fuzil e pistola Quando a tropa passa todas as novinhas olha Ah, 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 elas olham Saudade do Kevin, mas eu te amo pra sempre Fumando, escanquecendo, verde e florescente Nós andamos sempre por aí com vários pente Você sabe, eles não podem brigar com a gente No Rio o clima é quente Quando a tropa passa todas as novinhas rende Bando no D-Nike, Balmain pra dar gut defend O chanel, a loura e o aroma você sente Ah, 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 minha nota e cupiu É o Neo Beat, ah, baby chief Cupiu, ah, ah, ah Foi isso Esquece, tropinha Vamos comentar um pouquinho agora Sobre esse clipe Cara, ele começou assim Meio que ostentando, né Meio fozinho É, mostrando os relógios dele Composso É o que? Vou falar mais pra galera ouvir No começo do vídeo dele ficou parecendo um pouco Os do Pozo, né São quase meio mexilinho Que eles trampam assim Mas, mano, faz tempo que eu não tinha visto Um trabalho do Todd, assim, né Que a galera estivesse comentando bastante Eu não sei se é eu que tô desligada Ou ele que tinha parado de lançar E é isso, gente Ele começou, né Primeiro meio que ostentando, né Falando das coisas que ele tinha Das marcas que ele usava Com várias meninas ao redor, né Aliás, tá, mano Que silicone não era aquele daquela menina Que eu tava olhando assim Aquela de rosa Não é possível, cara Whisky, dinheiro Mulheres Relógios Roupas de marca E foi o que ele disse Uma coisa que é verdade Só é feita Quem não é rico Se você for rico Você fica bonita, entendeu Esse é o segredo, gente Não, existe produto check-in Existe dinheiro na sua conta bancária Mas é isso, gente Espero que um dia eu consiga ficar bonita Desse jeito Aquelas Espero que um dia eu consiga ficar bonita Desse jeito Bonita desse jeito E você vai ficar bonita Bonita desse jeito E é isso, gente Eu gostei muito desse clipezinho, entendeu Achei que ele permaneceu no mesmo No mesmo vibe Quando eu pensei que ele ia repetir o refrão Ele puxou o Kevin lá Soltou a blusa do Kevin também E ficou da hora A gente não esperava Ficou um bagulho bem planejadinho Um whiskyzinho, um bucanas Que ele tava tomando lá na beira Piscina de boda infinita Tá, queridos? Que não é pra qualquer um Com licença Ainda vou nessa piscina de boda infinita um dia Você vai ver Esquece E você, Larissa? O que você tem pra comentar sobre esse clipe? O que você achou? Achei maneiro Gostei Gosto Gente, Larissa é ótimo Eu sou peste Ele é ótimo Mas é isso, gente Ficou bom Mas é assim É normal Não, agora é sério Vou falar sério Ficou muito bom o clipe dele Me negata Escolheu lugar bem Bem clima Uma piscina bem top Que um dia eu vou ter o Odessa na minha vida A Aline vai ter e vai me chamar Não, nós dois vamos ter Cada um é na casa da outra Uma piscina diferente É, bem top Mas ficou muito bom o trabalho dele Ficou muito bom mesmo E é isso, gente Deixa aqui nos comentários Que a gente quer saber O que vocês acharam também, entendeu? E deixa aqui nos comentários Os próximos vídeos Que vocês queiram que eu reage Junto com vocês aqui no canal Entendeu? Se vocês gostaram da reação da Aline Deixa nos comentários E é isso, gente Segue aqui nossas redes sociais Aline Larguete Segue lá Pra você acompanhar O nosso dia a dia O que a gente passa nos stories também Que às vezes é um besteirinho Vale a pena ver de novo, entendeu? E é isso, gente Tamo junto de mais E até o próximo vídeo do canal